Uma oportunidade de trabalho com salário de R$ 2.300. Não precisa de ploma, mas não pode ter medo de altura. Tem vaga para limpador de fachadas. Para milhões e milhões de brasileiros, uma pergunta não sai da cabeça. Onde encontrar o emprego? Em que lugar? Às vezes, onde a gente menos espera. Limpador de fachadas. Uma função literalmente em alta. É um tipo de serviço que tem vaga. Tem, tem vaga. Se o pessoal tiver coragem de se especializar, tem vaga para trabalhar. Tem bastante vaga. No primeiro semestre deste ano, mais de 11 mil vagas foram criadas na área de manutenção de serviços prediais, como faxineiro, limpador de piscinas e limpador de fachadas. Essas vagas de trabalhadores de manutenção, de edificações, elas aumentaram porque esse tipo de trabalhador especificamente não está relacionado, por exemplo, à construção de novos edifícios, novas fábricas. São trabalhadores necessários para a manutenção do atual parque produtivo, dos edifícios de um modo geral. Qual o prédio mais alto que você já fez esse serviço? 35 andares. Por ser um trabalho de alto risco, para ser um limpador de fachadas, é necessário passar por um treinamento rigoroso, tirar um certificado de segurança no trabalho e, claro, não ter medo de altura. Você nem olha direito para baixo. Nem olha para baixo, porque a gente sempre está mais na fachada. Manter a concentração é essencial para não correr perigo e também para não lembrar dos mais de 50 metros de distância do chão. No começo dava frio, quando a gente sentar na cadeirinha, dava bastante medo. Aí a gente vai trabalhando e vai acostumando. Hoje, já acostumado, ele diz que o risco vale a pena. É com esse serviço que você sustenta a sua família? Com esse serviço aqui. Tem outro, só esse aqui mesmo. Para quem já está na área, o equilíbrio que as contas precisam. Para os que estão à procura de emprego, uma grande esperança. As vagas estão realmente sobrando. O Gilei, esse rapaz que está subindo a rua, está vindo para uma entrevista de emprego para o cargo de limpador de fachadas. Está confiante com essa vaga? Acha que vai conquistar esse emprego? Creio que sim. Não tem medo de sublutura. Júlio é gerente de uma empresa que abriu vaga para limpador de fachada. Hoje em dia, o primeiro lugar é a limpeza. Você não pode manter um posto, um escritório, um posto de saúde ou escola aberta se não tiver limpeza. Tem que ter. A necessidade do mercado é tanta que hoje mesmo o Gilei pode sair daqui empregado. Se fizer um bom teste, a chance de contratação é alta. Como é que está o teste até agora? Está indo bem? Eu creio que sim. Pelo menos o gaminho está bom, hein? Ele se comportou bem. Ele fez as amarrações corretas. Como vocês podem ver, a gente sente segurança dele de estar pendurado lá em cima. Mais uns minutos e o teste se aproxima do fim. O Gilei está mais perto do chão e do novo emprego. Pelo que nós vimos, pelo que foi avaliado, eu acredito que a gente pode ir lá na empresa e acabar de preencher os requisitos. Acredito que com certeza vai dar para a gente trabalhar juntos assim. Tá bom? É pela confiança. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado.